A Sra. Marqugos do Parque Nacional A Sra. Marquinhos do Parque Nacional A Sra. Marquinhos do Parque Nacional Obrigado. 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 Sobe, sobe com ela, sobe com ela, sobe com ela, aí G2, aí G2, põe lá pelo bancho agora. O pé de pescoço derra, sentimento agarrado com a bola cadeira dela aí, usa forte aí Valentim, vire ela pra esse lado aqui, vire ela pra cá, vire ela pra cá, vire ela pra cá, vire ela pra esse lado. Isso aí, não vejo a posição também, gente, não vejo a posição, vire ela pra cá, vire ela pra cá, vire ela pra cá, vire ela pra cá, vire ela pra cá. Vire ela pra cá, 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 v A gente vai vencer mais que o começo do balanço, hein? A gente vai vencer mais.